Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas. A apresentação, Seira Oliveira. Pedro Lameira de Andrade. Nasceu em 16 de setembro de 1880, no Rio de Janeiro. Desencarnou em 1º de março de 1938, em São Paulo. Na obra Grandes Vultos do Espiritismo, Godoy nos conta que em uma época quando o espiritismo era ainda muito mal compreendido e quando reinava verdadeira desunião entre os seus adeptos e até no seio de suas instituições, um vulto notável e infatigável surgiu no cenário da divulgação doutrinária, constituindo-se num dos mais salientes espíritas da época. Aos 17 anos, Pedro Lameira de Andrade perdeu seu pai e, atendendo a um convite de seu padrinho, foi para São Paulo, ingressando no colégio Mackenzie, onde se formou em teologia, mas não chegou a ordenar-se pastor protestante. Em 1904, casou-se e desse consórcio teve seis filhas. Nessa época, ele era também professor de português, grego e latim, lecionando na Escola da Força Política, atual Polícia Militar de São Paulo. Ingressando na Faculdade de Direito de São Paulo, formou-se em 1912. Dessa data em diante, deixou de lecionar para consagrar-se a profissão de advogado. A desencarnação de sua filha mais velha deixou-o desolado, passando a descrer de tudo. Aconselhado por amigos, procurou o Espiritismo, doutrina que lhe trouxe o consolo e a certeza da imortalidade da alma. Lameira já antevia a necessidade da instrução como fator decisivo para a libertação do Espírito. Por isso, sonhava com a fundação de escolas primárias e ginásios que viessem a funcionar, alicerçados nos postulados da doutrina espírita. Lutou arduamente para a implantação de um instituto de ensino, que é serviço de modelo para as futuras organizações do gênero. Seu sonho concretizou-se quando viu funcionar o Liceu Espírita Brasileiro, entidade que teve vida efêmera, durando pouco mais de um ano. Entretanto, a semente ficou lançada. Homem dotado de um dinamismo invulgar, arrojado em seus comedimentos e animado de um idealismo inquebrandável, Lameira tornou-se figura bastante conhecida em todo o Brasil e principalmente no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro. Através de seus escritos, das suas conferências, esse infatigável ceaero não media esforços em suas peregrinações. Foi procurador e um dos seus fundadores do abrigo Patuíra. Durante 19 anos, prestou inestimáveis serviços à instituição Verdade Luz. Ocupou o cargo de direção da revista. Foi membro da diretoria da Associação Espírita São Pedro e São Paulo. Foi ainda sócio da Cruz Azul de São Paulo. Em 1936, ao ser fundada a Federação Espírita do Estado de São Paulo, Lameira foi eleito seu orador oficial. Certa ocasião, a hora designada para a realização de uma conferência sobre o tema Perdão, na sede da Associação Verdade e Luz, choveu torrencialmente. Apenas estavam na sede da instituição o orador e outros três companheiros. Lameira, vendo o salão vazio, aventou a ideia de fazer uma prece e encerrar a reunião. Sugestão, prontamente repelida pelos presentes. A palestra foi proferida como se o salão estivesse repleto. A determinada hora, entrou no recinto uma pobre mulher, toda molhada, esperando resguardar-se da chuva. Assentando-se nas últimas cadeiras, passou a prestar inusitada atenção às palavras do conferencista. Ao finalizar a palestra, ela aproximou-se do orador e lhe disse — Graças a Deus, entrei nesta casa e ouvi suas palavras. Eu estava decidida a cometer um crime nesta noite. Entretanto, agora compreendo as razões da minha desorientação e vou tomar rumo diferente. Vou lutar contra as forças negativas que quase me desviaram do caminho do bem. Lameira abraçou-a como ouvido. Espírito esclarecido e evangelizado, ele soube assimilar em sua plenitude os ensinamentos. Por tudo isso, pela sua vida, Pedro Lameira de Andrade está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, no Limear das Estrelas. Apresentação, Seira Oliveira.